Bem, a gente sai do noticiário internacional com o destaque aqui do Brasil. Um assalto a um carro forte deixou cinco feridos na rodovia Bandeirantes, em São Paulo. Nas imagens, é possível ver o veículo em chamas. Segundo a polícia militar, dois carros com indivíduos armados interceptaram o carro forte, dispararam contra os vigilantes e fugiram em direção ao Matagal. A PM também informou que uma quantia de dinheiro foi retirada do carro, mas ainda não é possível estimar o valor. Após o roubo, os criminosos atearam fogo no veículo. Quatro ocupantes do carro forte ficaram feridos e um motorista de um caminhão que passava no local foi atingido com um disparo no ombro.